Música Ah, não para, cavaquinho Música Deixa de brincadeira, toca de novo Música Vocês são espertos, hein? Vocês gostam Música Música Não faz assim que eu lhe ouvi Música Continua, tá tão gostoso Música 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 Não posso mais ficar assim distante, não Meu coração já está pra parar Venha correndo para os braços meus, eles precisam dos teus, venha me abraçar Não posso mais ficar assim distante, não Meu coração já está pra parar Venha correndo para os braços meus, eles precisam dos teus, venha me abraçar Amor, a sala de grande É forte demais O maior desejo meu, é não brigarmos mais Venha correndo por favor, não demores mais Vou te dar-me por inteira, todo meu amor Meu coração está sofrendo tanto, tanto, tanta dor É tão gostoso É tão gostoso estar do teu ladinho Vai ficar mais um pouquinho, dá-me o teu calor Ama-me, 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 meu amor Música Não posso mais ficar assim distante, não Meu coração já está pra parar Venha correndo para os braços meus, eles precisam dos teus, venha me abraçar Amor, a sala de grande É forte demais O maior desejo meu, é não brigarmos mais Venha correndo por favor, não demores mais Vou te dar-me por inteira, todo meu amor Meu coração está sofrendo tanto, tanto, tanto amor É tão gostoso estar do teu ladinho Vem ficar mais um pouquinho, dá-me o teu calor Ama-me, 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 meu amor Não tenha medo de nada, agora sou o que sou Ama-me, 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 meu amor Precisa ficar comigo, traz-me o teu calor Ama-me, 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 meu amor Não tenha medo de nada, agora sou o que sou Ama-me, 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 meu amor Precisa ficar comigo, traz-me o teu calor Ama-me, 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 meu amor Pela primeira vez que vi você, meu coração O sol fortemente eu te amei demais Agora já não sei o que fazer Estou apaixonada por você Vem, meu amor Vem me amar Vem me abraçar E me beijar amor Vem, meu amor Vem me amar Vem me abraçar e me beijar, amor Pela primeira vez que vi você, meu coração Por só fortemente eu te amei demais Agora já não sei o que fazer Estou apaixonada por você Vem meu amor, vem me amar Vem me abraçar e me beijar, amor Vem meu amor, vem me amar Vem me abraçar e me beijar, amor Pela primeira vez que vi você, meu coração Por só fortemente eu te amei demais Agora já não sei o que fazer Estou apaixonada por você Vem meu amor, vem me amar Vem me abraçar e me beijar, amor Vem meu amor, vem me amar Vem me abraçar e me beijar, amor Vem meu amor, vem me amar Lhe quero, lhe amo, lhe adoro, meu amor Lhe peço que nunca me deixe, por favor Quando você passa a mim Quando você passa a mim Deixa cheia de emoção Mexe demais com meu coração Fico muito mais louca por você Por você Por você Com você, com você, com você, com você, com você Le quero, le amo e adoro o meu amor Lhe peço que nunca me deixe, por favor Lhe quero, lhe amo e adoro o meu amor Lhe peço que nunca me deixe, por favor Quando você passa a mim, deixa cheia de emoção Mexe demais com meu coração, fico muito mais louca por você Quando você passa a mim, deixa cheia de emoção Mexe demais com meu coração, fico muito mais louca por você O você, o você, o você, o você, o você O você, o você, o você, o você Lhe quero, lhe amo, lhe adoro, meu amor Lhe peço que nunca me deixe, por favor Lhe quero, lhe amo, lhe adoro, meu amor Lhe peço que nunca me deixe, por favor Lhe quero, lhe amo, lhe adoro, meu amor Lhe peço que nunca me deixe, por favor Lhe quero, lhe amo, lhe adoro, meu amor Música 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 Vem ouvir, vem escutar Essa lambada eu fiz pra você dançar Música 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 Hoje eu acordei carente de você Louquinha pra te ver urgentemente Com a vontade louca de te abraçar E te beijar bem docemente Com a saudade que mata uma louca vontade de voar Da ganada do vento, novo pensamento sem lembrar De problema, choro e solidão Ansiedade, desejo e paixão É a coisa mais vinda e gostosa de sentir por você Meu amor, a alegria é demais Tô presença, feliz homem e paz Meu amor é uma luz que clareia em meu olhar A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Só você não vem, amor, enxugar meu pranto A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Só você não vem, amor, enxugar meu pranto Hoje eu acordei carente de você Louquinha pra te ver urgentemente Com a vontade louca de te abraçar E te beijar bem docemente Com a saudade que mata uma louca vontade de voar Da ganada do vento, novo pensamento sem lembrar De problema, choro e solidão Ansiedade, desejo e paixão É a coisa mais vinda e gostosa de sentir por você Meu amor, a alegria é demais Tô presença, feliz homem e paz Meu amor é uma luz que clareia em meu olhar A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Só você não vem, amor, enxugar meu pranto A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Só você não vem, amor, enxugar meu pranto A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Só você não vem, amor, enxugar meu pranto Só você não vem, amor, enxugar meu pranto A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Só você não vem, amor, enxugar meu pranto A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Venha dançar comigo, que eu vou lhe ensinar Este novo balanço, venha comigo balançar Venha dançar comigo, que eu vou lhe ensinar Este novo balanço, venha comigo balançar A saudade dói, meu bem, estou sofrendo tanto Venha dançar comigo, que eu vou lhe ensinar Este novo balanço, venha comigo balançar Venha dançar comigo, que eu vou lhe ensinar Este novo balanço, venha comigo balançar Venha dançar comigo, que eu vou lhe ensinar Este novo balanço, venha comigo balançar Venha dançar comigo, que eu vou lhe ensinar Este novo balanço Meu amor, eu faço tudo E não dá mais pra esconder A minha paixão é tão forte Eu sou louca por você Você pra mim é demais É tudo o que eu quero ter Assim você me amar Assim como eu amo você Me abraço, me aperto e me beijo É grande o meu desejo De com você namorar Sem você me desespero Você é tudo o que quero É você que eu quero amar Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu sou, eu sou Eu tô ligada em você Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Meu amor, eu faço tudo E não dá mais pra esconder A minha paixão é tão forte Eu sou louca por você Você pra mim é demais É tudo o que eu quero ter É tudo o que eu quero ter Se você me amasse Você é tudo o que eu quero ter É você que eu quero amar Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu tô, eu tô Eu tô ligada em você Eu sou, eu sou Apaixonada por você Eu sou Eu sou, eu tô ligada em você Oh, 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 eu procurava o meu amor Oh, 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 eu procurava o meu amor Não cantava porque não Tinha alguém pra me escutar E a da branca era a canção Indo à procura do mar Ah, 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 indo à procura do mar Depois vim na cachoeira Um barquinho ou flor Nele vinha um bilhetinho De onde estava o meu amor Oh, 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 eu encontrei o meu amor Oh, oh, eu encontrei o meu amor Oh, 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 eu encontrei o meu amor Oh, oh, eu encontrei o meu amor Ontem sonhei com a cachoeira Meu coração só lançou Era madrugada inteira Eu procurava o meu amor Oh, 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 eu procurava o meu amor Não cantava porque não Tinha alguém pra me escutar E a da branca era a canção Indo à procura do mar Depois vi na cachoeira Um barquinho louco Nele vinha um bilhetinho De onde estava o meu amor Encontrei o meu amor Encontrei o meu amor E aí Eu durmo um sonho com você Se acordo, penso em te ver E agora vou te procurar Para ficar com você Eu durmo um sonho com você Se acordo, penso em te ver E agora vou te procurar Para ficar com você E agora vou te procurar Se eu durmo um sonho com você Se acordo, penso em te ver E agora vou te procurar Para ficar com você Eu durmo um sonho com você Se acordo, penso em te ver E agora vou te procurar Para ficar com você E agora vou te procurar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olhei, sorri, sonhei Com um belo namorado Que um dia na calçada Estando ali sentada Ele passou por mim Pensei e nada sei Se a terra madrugada A chuva fina na estrada Estou perdida na fronteira Sem o seu amor Ai, chora o coração Como vou viver sem seu calor Ai, diga o coração Como vou sair da solidão Ai, chora o coração Como vou viver sem seu calor Ai, diga o coração Como vou sair da solidão O sol mais brilhou Pra mim Já não tem mais sentido Viver assim Ai, não vou esquecer O meu namorado foi você Ai, não vou esquecer O meu namorado foi você Olhei, sorri, sonhei Com um belo namorado Que um dia na calçada Estando ali sentada Ele passou por mim Pensei e nada sei Se a terra madrugada A chuva fina na estrada Estou perdida na fronteira Sem o meu amor Ai, chora o coração Como vou viver sem seu calor Ai, diga o coração Como vou sair da solidão Ai, chora o coração Como vou viver sem seu calor Ai, diga o coração Como vou sair da solidão Ai, chora o coração